E aí galerinha do YouTube, chegando com mais um vídeo, hoje já fiz bastante coisa na ML ML82, para quem não está acompanhando o canal, estou montando a ML82 de um ex-patrão meu e um grande amigo meu, estou montando a ML aqui com o maior carinho do mundo hoje já coloquei várias coisas no lugar, motor, bagageiro, bagageiro, essas motos não tem bagageiro original de fábrica, isso aqui era um acessório da época e a gente optou em manter para que ela fique com as características da época, as características clássicas, vamos falar assim mantivemos todas as partes cromadas que é original de fábrica, não é opção da gente isso aqui são original de fábrica, ML1251982 para quem não acompanha o motor já foi revisado, guidão no lugar já original consegui esse guarda pó da manete, tenho que conseguir o do lado do freio que por enquanto não consegui, ignição original já está no lugar, espisca, instalação no lugar também falta bastante coisa, mas eu estou fazendo a montagem dessa moto no meu horário de almoço ou a noite quando eu venho para casa, eu faço uma coisinha e vou descansar por hoje é só, e como muita gente ficou na dúvida se realmente existia freio a disco acionado a cabo e muita gente falou que não tem, outros falaram que é adaptação aqui está a pinça original galera, essa aqui é a pinça original, ronda, está empoeirada para caramba ela fica nessa posição aqui, na frente da bengala, não é atrás, como na maioria das motos que freiam a disco, não é atrás essa aqui fica aqui na frente, mais ou menos nesta posição aqui mais ou menos nessa posição não, nesta posição aqui mesmo o cubo original da ML da ML freio a cabo que também tem a ML com freio hidráulico que elas são as mais novas só as bolinhas que é o tanquinho redondo que tem esse sistema de freio esse cubo ele é um cubo de titã 2000 e eu tive que fazer adaptação para para manter as características original todo mundo sabe que o cubo o disco é do lado direito da 2000, da 150 que são o mesmo cubo, né e é o disco do lado direito e o velocímetro que é o caracol do velocímetro é do lado esquerdo e nessa 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 moto nessa versão é o disco e o caracol de um lado só eu tive que fazer uma adaptação fiz um preenchimento fiz uma adaptação muito grande é só vocês pesquisarem aí que o cubo da 2150 é o disco de um lado e o caracol do outro e aqui eu tive que fazer uma adaptação para colocar o caracol e o disco do lado só mas está aí não ficou do mesmo jeito do original porque o original essa parte aqui ele é mais fino não é tão grosso assim tem esse mesmo retentor aqui mas ele é mais fino um pouco mas o que importa é manter as características tá aí se eu não falasse ninguém ia saber mas está aí sim e o caracol o caracol eu não consegui o da ML mesmo é consegui o da CG 2000 se eu não me engano é se eu não me engano é da 2000 não lembro mais mas está aí o que importa é manter as características vamos lembrar que é original não é adaptado isso aqui é original e deixa eu falar aqui sobre uma diferença aqui cara a bagunça de peça aqui o que me importa a mulher a mulher vai me dar um um cacete mas o que me importa bom estou aqui com o contra giro da CG e o velocímetro da CG esses aqui são os originais da ML a diferença mostrado todos os números em branco o da ML é em vermelho o da CG só marca os quilômetros rodados e a velocidade aqui marca os quilômetros rodados e aqui tem um andômetro uma coisa assim que você consegue zerar aqui ele está travado vou ter que abrir para ajeitar e o que foi que eu resolvi eu vou dar uma pintura primeiro vou ver se eles estão funcionando normalmente vou dar uma pintura se ele estiver funcionando vou trocar essa parte aqui essa parte metálica e vou colocar essas aqui que é a cromada que esse aqui é do velocímetro novo que é a mesma coisa esses aqui já está sofrido já foi soldado já está um pouco enferrujado e vamos colocar esses aqui os originais caso eles estiverem funcionando e se não tiver eu vou procurar alguém que conserte para mim colocar eles trava de guidão ignição original já coloquei no lugar trava de capacete vou ter que fazer uma reformazinha pintar trava de capacete também buzina original ronda a buzina original ronda vou ter que fazer só uma uma limpeza e e pintar aqui está o nome ronda aqui nome ronda original ronda funcionando perfeito consegui hoje a torneirinha do combustível e ah o cabo o cabo que aciona o freio dianteiro é esse aqui está um está bastante sofrido mas eu vou ver se eu consigo recondicionar ele ou até mesmo fazer um cabo para ficar tudo novinho e é isso vou parar por aqui parar por aqui não vou e a cgzinha doadora já tirei algumas peças para colocar na ml esse esse paralama aqui vai para a ml eu vou ter que mandar fazer isso aqui recuperar com fibra ou qualquer uma qualquer coisa que você que possa recuperar recuperar essa parte aqui em cima também para que a gente coloque aqui ela fica bem ali no meio do chassi vamos mandar recuperar amanhã e é só vou tirar isso aqui do filtro também isso aqui é o que eu não sei como é o nome disso aqui é o para guardar ferramenta que aquele ali não tem vou tirar desse aqui e colocar lá e guardar o restante porque a gente pode precisar depois de mais alguma coisa é isso e galera vou fazer não posso deixar de filmar ela né está um pouco de castigo só vou voltar a mexer nela quando chegar algumas coisas que tem para chegar que eu comprei e outras que eu ganhei só quando finalizar a ml aí é que eu volto mexer aqui e vamos lá falar sobre o vídeo polêmico da semana entre no mundo da preparação e da mecânica o vídeo mais polêmico da semana foi o vídeo relacionado a deixa eu me sentar aqui estou cansado para caramba procurar uma posição para eu colocar a câmera velho não vou ficar segurando ela mesma cansado para caramba é o o vídeo polêmico da semana no mundo da mecânica e das preparações foi o vídeo da today do Mike 021 que com 3 dias se eu não me engano a galera comentou 3 dias de uso menos de 100 km rodados motor travou no dinamômetro e a galera meteu o pau no autogiro e sacrificou e esculhambou e fizeram montagem de áudio fizeram montagem de vídeo fizeram tudo a única coisa que eu achei engraçado a única coisa que eu achei engraçado desse mui todinho foi o meme do caixão fizeram até um meme do caixão com a quebra do motor da today ficou engraçado mas vamos lá o pessoal meteu o pau no autogiro e sobrou até para mim vários comentários no meu canal metendo o pau no autogiro metendo o pau e que os caras não sabem fazer nada e todas as motos quebram e o que me impressiona o que me impressiona é que são os próprios inscritos que admiram os caras e depois sacrificam o cara é o verdadeiro Judas são os verdadeiros Judas admiram sabe da capacidade do cara e depois sacrificam mas nem Jesus Cristo agradou não vai ser eu ou a autogiro ou qualquer um outro que vai agradar eu só acho que a galera deveria ter mais prudência nas palavras e deixar na verdade é deixar de deixar de querer fazer intriga entre as pessoas muita gente já tentou fazer intriga entre mim e a autogiro fica inventando conversa hoje hoje eu falei com o Henrique liguei para o Henrique falei com ele bastante ele me explicou tudo o que aconteceu falou sobre os áudios que eles fizeram em alguns grupos e me explicou tudo me falou o problema o que foi que aconteceu realmente no motor mas eu não vou eu não vou falar vocês vão ter que aguardar o vídeo aí que ele vai fazer e velho a galera tem que deixar de ser muito mesquinho e e deixar de querer fazer intriga entre eu a autogiro e entre mim e outros que já tentaram fazer aí com o Mike da XJ6 agora a a vítima da vez agora é o Mario da GESCAP já tem gente querendo fazer intriga pode acreditar já tem gente querendo fazer intriga entre mim e o Mario teve um cara que comentou Riva não cai na lábia do pessoal da GESCAP eles querem aplicar para cima de você eles querem se aproveitar de você os caras vão querer se aproveitar em mim em que eu sou liso não tenho dinheiro tenho uma mixaria só dá para comer e pagar minhas contas eles vão querer fazer o que comigo meu irmão se você tem problema com o Mario problema seu resolvo com ele mas eu não tenho problema nenhum com o Mario com o Autogiro com qualquer uma outra pessoa do Youtube velho os caras meu irmão meu irmão os caras sacrificam sobre motor preparado todo mundo sabe o risco que corre ao fazer um motor preparado motor preparado é problema deixa eu ver quem é que está ligando aqui para mim velho aqui é o velho velho eu não vou atender agora aqui o final é 54 65 desculpa aí mas não vou atender agora não os caras sabem todo mundo sabe que motor desligar aqui o celular senão ele vai ficar ligado todo mundo sabe que motor preparado o risco de quebrar é quase que 100% quase que 100% e o pessoal teria que ter mais cautela nas palavras e deixar de julgar as pessoas se vocês acham que o cara não sabe façam o melhor galera acha que meu motor não presta façam o melhor e assim vamos viver a vida da gente porque as vezes a gente fica indignado com alguns comentários chega ao ponto de a galera começar a criticar a nossa vida pessoal a nossa família começa a maltratar até a família da gente é complicado esse negócio não sabe dos sentimentos da gente a gente é uma pessoa pública mas ninguém tem o direito de nos julgar e nos maltratar com palavras de baixo calão chamar de filho disso filho daquilo é complicado eu só tenho eu só tenho que me me expressar me solidarizar eu sei lá como é o nome da palavra eu só tenho que lamentar o fato que aconteceu infelizmente aconteceu e como o próprio Henrique falou ele poderia ter maquiado poderia ele me falou pelo telefone hoje ele poderia ter maquiado como o Mike ligou para ele antes de postar o vídeo falou Henrique eu posso postar o vídeo a moto quebrou e o Henrique publica o vídeo eu estou aqui para assumir todos os erros o cara foi honesto demais e se ele quisesse maquiar ele tinha maquiado tinha refeito o trabalho do motor e ninguém tinha ficado a saber do acontecido mas está aí a moto quebrou ele vai refazer espero que dessa vez ele faça com mais cuidado e coloque o que realmente o projeto exige porque quem entende do assunto vou falar a verdade quem entende do assunto sabe que merecia ter colocado umas peças mais de qualidade principalmente biela válvula essas coisas teria que ter feito mais com cuidado mas é isso aí e esse esse vídeo esse muído todo o que aconteceu essa essa de ontem para hoje só serviu para que para nos fortalecer mais entre a minha amizade entre eu o Mário o pessoal da Street Fight e o pessoal da Auto Giro isso só veio fortalecer mais agora mais do que nunca a parceria entre Riva Retífico e Auto Giro na fabricação de um motor dois cilindros o projeto seria com dois cilindros 190 mas já é que é para fazer vamos fazer a bagaceira geral mesmo vamos fazer agora 70 milímetros dois 70 milímetros aguardem aí fiquem na expectativa que agora mais do que nunca estamos firmes e fortes a parceria agora vai gerar mesmo e assim que a moto estiver na GESCAP eu vou estar lá fazendo o teste na moto dinamômetro vou fazer vou fazer o terror lá vou mandar a moto eu não tinha intenção de colocar a moto no dinamômetro já para evitar esse tipo de coisa mas eu vou arregaçar vou botar a moto no dinamômetro vou arregaçar se ela explodir lá não tem problema nenhum a gente refaz essa porra de novo eu fiz a primeira vez eu faço três vezes se for possível mas vamos arregaçar e parceria Riva Retífico e Auto Giro agora mais do que nunca vai acontecer a demora só a gente mandar a moto para São Paulo e eu vou na GESCAP fazer todos os testes fazer vídeo lá e vou conhecer o pessoal da Auto Giro pessoalmente e vamos dar início a um projeto bem massa para calar a boca de muita gente e matar os invejosos de raiva valeu é isso aí um abraço todo mundo aí que fazem parte do meu canal do canal da Auto Giro e só agradecer a todos mais uma vez um cheiro no oi fica no aguarde e agradecer Street Fight Motopartes meu amigo Romulo GESCAP meu amigo Mário Tuam Auto Pessa na cidade de Cubati Neguinho Motos na cidade do Juco do Ceridó Beto Biscletas e quem mais velho Guga Motos na cidade de Patos Isossolda parceiro forte Riva Retífica e até mais um cheiro no oi que Deus abençoe cada um de vocês que vocês sejam mais prudentes nas palavras para não machucar as pessoas e é isso aí fica com Deus tchau